Amiga, você sabe quem é menino? Que eu falei pra você que eu ia sair com ele? Então é que a menina é normal, não? Não é normal, não. Certeza. Não, assim, no meio da hora H, ele me pergunta Você gosta de ser humilhada? Aí eu falei, não, lógico que não. Não, mas aqui na hora H, você não gosta? Falei, meu filho, eu sou humilhada todos os dias Eu trabalho com o sentimento ao público Agora, ser humilhada até nessa hora não dá, né? Ele, ai, pois eu gosto de ser humilhado Aí ele virou pra mim e falou, me humilha, me humilha Ai, eu falei, o quê? Eu falei, olha, você fala, eu não sou de humilhar ninguém, não Não, e assim, a gente já tinha conversado E ele tinha me contado a história de vida dele, né? E é sofrido e tudo Eu falei, menino, a vida já não te humilhou suficiência Você quer ser humilhada? E aí ele, anda, vai, me humilha Eu falei, sem vergonha Eu comecei a xingar ele Ele falou, não, eu não quero que você me xinga Eu quero que você me humilha Eu falei, gente Vai sacar o auxílio? Vai, vai, vai É porque ele tinha me falado Que o auxílio ajudou ele muito na época Não, quer ser humilhado? Então vai ser humilhado Aí eu falei pra ele, vai Vai, você não comeu carne esse mês, não é? Seu pobre, lascado, vai Ele, não, Ariane, não Eu falei, sabe o que tem em comum O tanque da sua moto E a geladeira da sua casa Aí ele, não Eu falei, os dois estão vazios Ele apelou Não, mas Não, ai, não tô te tentando Você não quer ser humilhado?